Tu não puedes comprar al viento, tu não puedes comprar al sol. O jornalismo esportivo no Brasil, ele avalia vitórias e derrotas, vitórias e derrotas. Se o Fernando Diniz estivesse ganhando tudo, o céu seria pouco para ele. Mas como ele está perdendo tudo, daí chegamos ao inferno. Mas qual a avaliação que se faz sobre a instituição CBF? Porque a instituição CBF, ela determina o que vai ser a seleção. Por exemplo, é um escândalo você ter um treinador interino, sabendo que o Ancelotti não vai vir, ele já acertou com o Real Madrid por mais dois anos. Então tu tem um treinador interino que já sabe que é interino, que portanto pode ser demitido daqui a cinco horas, dez horas, dois meses. Pronto, acabou para ele. Então, o problema da seleção é um problema de planejamento a longo prazo, o que não existe, né? Então essa situação toda, ela é demarcada também por outros elementos, né? Primeiro, a ausência de planejamento. Segundo, a presença intensa e permanente do mercado dentro da seleção brasileira. Ou seja, a seleção brasileira, apesar de não ganhar nada faz muito tempo, ela ainda é a vitrine, é que nem uma feira de gado, tá? Você leva os teus melhores bois para vender lá. Então, a seleção brasileira, ela é uma vitrine permanente da venda de jogadores. Os empresários do futebol, né, seja eles internacionais ou nacionais no Brasil, eles mandam no treinador. Isso faz muito tempo, desde a última Copa que nós ganhamos, os treinadores são comandados pelo mercado. Ou seja, o mercado, os empresários, eles dizem, ó, convoca esse, convoca aquele, convoca aquele, porque nós temos que vender essa moçada aí. E daí, você não tem resultado esportivo? Claro que não. Essa é a questão. Se você olhar pelo prisma do... Pega um cara que nem eu. Eu sou um morador lá de Joaçaba, Santa Catarina. Eu olho para aquela seleção brasileira, eu não me reconheço nela. Porque eu não me identifico com ela. Esses jogadores, eles já saíram do Brasil quando tinham 14, 15, 17 anos. Então, não existe mais esse papo da identificação do torcedor com a seleção. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que se a seleção não ganha nada, não existe paixão. Pronto. E a questão mais fundamental é que o mercado é que determina quem vai ser convocado. Então, o melhor centroavante hoje é aquele que estava lá jogando contra a Argentina? Claro que não. Por que que o Hulk, o Gabigol e outros centroavantes, outros jogadores nacionais, não estão lá? Porque talvez os empresários não sejam tão fortes assim quanto aqueles que mandaram convocar os jogadores que têm que ser vendidos. Então, a seleção brasileira vira uma baita de uma vitrine de um shopping center. Mais nada. Eu vou pegar a Nelson Rodrigues, tá? A partir de 58 com o Pelé, 58, depois o bicampeonato, depois a Copa de 70 e tal, o Brasil criou uma grife internacional. Só que revalidou ela com o Ronaldo, o Ronaldinho e com a grande gama de jogadores brasileiros que nós vendemos. Mas uma coisa é a grife da seleção, outra é os jogadores brasileiros. A grife da seleção tá se desgastando imensamente. E ela não tem um potencial de resgate histórico e ideológico se ela não ganhar nada. Então, você tá certa quando você diz que... Ah, mas isso então é uma decadência da grife? É uma decadência da grife, não do jogador brasileiro. A grande qualidade e a grande matriz corporal do futebol brasileiro é a inventabilidade, a criatividade que nasce nos campos de pelada, de várzea, que nasce daqueles campos que você faz no meio do terrão. Ali se cria o verdadeiro futebol. Você não pode criar um jogador de futebol hoje jogando no carpetezinho lá, tudo muito combinado. Ou seja, a inventabilidade, a criatividade do jogador brasileiro, ela nasce do terrão, do improviso. A genialidade do brasileiro nasce daí. Eu não penso que isso vá se acabar. Eu acho que isso continua, mas o problema do futebol brasileiro, um dos problemas, né, é essa intensa, não vou dizer intensa, é que chegou no domínio completo dos grandes empresários mandando numa entidade, que é a CBF. Então, isso aí vai ficar, vai descontrolar os treinadores. O problema do futebol brasileiro hoje é o mercado. É assim, o mercado dita quem vai ser convocado. Voltamos ao começo, ou seja, a origem. Nós não precisamos do mercado comandando o futebol brasileiro. E a mídia esportiva tem que ter a cara de pau de dizer o seguinte, olha, realmente, esse jogador aqui foi convocado porque ele é de tal empresa, o outro foi convocado porque é de tal empresa, o outro é porque tal empresário mandou, e o presidente da CBF, tu, Helene, pensa só, é o presidente mais fugido da história, eu nem sei se a expressão é certa, mas um presidente que não aparece pra nada. Você não, se você perguntar pra um jornalista esportivo o nome do presidente da CBF, ele vai demorar, ele vai demorar, mas daqui um pouco ele vai dizer, ah, é o fulano de tal. Ele não aparece pra nada. Isso significa que ele se esconde tudo quanto ele puder, porque um grande empresário, e ele é um grande empresário, né, ganha dinheiro no silêncio. E não aparece, não dá explicação nem pela glória, nem pela tristeza, nem pelo amor, nem pelo desamor, nada, ele não existe.